E aí galera, firmeza total, começando pra mais um vídeo e dessa vez aí, velho, colocamos o volanteiro no Voyageiro da Saveiro Surf, compramos o volanteiro da Saveiro Surf, colocamos no Voyage, ficou top, mano, ficou muito top, velho, ficou top demais e tá pesado o vídeo aí, galera, o que aconteceu, velho? Eu fui levar o carro no mecânico, tava tentando tirar em casa, mas não deu muito certo, eu gravei, eu tentando tirar em casa, não deu muito certo, porque eu não tinha a chave certa, tá ligado, pra tirar, então eu tava tentando com outra chave que não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver e que não ia arrancar mesmo, poderia até arrancar, mas depois do acordo com o parafuso, tá ligado, não ia dar rosca, então levei no mecânico, saí de casa, levei no mecânico rapidão, chegamos lá, velho, o mecânico não conseguiu colocar o volante, gravei o vídeo também, pensei que ele ia colocar o volante, ele não conseguiu e o que aconteceu, a gente colocou em casa, velho, a gente colocou em casa, a gente arrumou a chave aí com o meu tio, meu tio é mecânico, tá ligado, a gente arrumou a chave lá dele lá e colocamos o volanteiro no Voyage, foi fácil, velho, foi muito simples, tinha que dar umas batidinhas no cubo só pra encaixar e o mecânico falou que tinha que cortar o negócio do cubo, tinha que fazer umas modificações, então, velho, ele não colocou, não conseguiu colocar, então a gente colocou em casa, ficou chave, mano, ficou chave demais, moleque no céu, velho, o sonho é realizado, de dois anos sonhando aí, agora que a gente conseguiu conquistar e colocar no Voyageira, agora o vídeo vai estralar, já vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal, galera, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho aí pra você receber todas as notificações de vídeo, vamos embora pro vídeo, isso aí, galera, fica no vídeo que no final eu vou mostrar como ficou, tchau. Mãi, vai pegai na costa, te-o faça agora? Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.